Você conhece alguém que tem alguma pinta no corpo? Sabe quando e de que forma deve se preocupar com isso? Então preste atenção nesse vídeo, pois é isso que eu vou falar. Manchas escuras na pele. As manchas escuras na pele, na maior parte das vezes, são lesões benignas e que você não precisa se preocupar. Mas também podem ser um tipo de câncer de pele, o tão temido melanoma. Existe uma regra que ajuda nessa diferenciação. É a regra do ABCDE. A significa assimetria, ou seja, quando passamos uma linha vertical e uma horizontal na lesão, vemos que um lado é diferente do outro. B significa bordas, ou seja, ao avaliarmos as bordas da lesão, percebemos irregularidades. C significa cor, ou seja, notamos ao avaliar a lesão diferentes cores, tonalidades de marrom, preto, azul, vermelho e até branco. D significa diâmetro, ou seja, devemos avaliar o tamanho da lesão. E ela é mais preocupante quando apresenta um tamanho maior do que 6 milímetros. Isso não quer dizer que não existam lesões menores que são melanomas iniciais. E significa evolução. Aqui avaliamos o comportamento da lesão, se ela cresceu, mudou de cor, ou começou a apresentar sintomas, como coceira e formação de feridas. Essa regra ajuda muito a diferenciar lesões suspeitas de melanoma de lesões benignas, como os lentigos ou melanoses solares, que são manchas acastanhadas, e que aparecem principalmente em áreas expostas ao sol, como face, colo e mãos. Ou ainda das queratoses seborreicas, que costumam ser ásperas ao toque. E principalmente ajudam a diferenciar o melanoma dos nevos melanocísticos benignos, conhecidos popularmente como pintas. Nem sempre essa diferenciação é fácil de ser feita. Por isso, se você tem alguma pinta com qualquer uma dessas características que eu falei, ou alguma dúvida, é muito importante procurar o profissional treinado para fazer esse tipo de análise, que é o dermatologista. O segundo aspecto importante que eu quero chamar a atenção é quais são as pessoas com maior chance de terem melanoma? Você tem algum fator de risco? Você apresenta múltiplas pintas? A maior parte dos melanomas aparece de novo, ou seja, já nascem como melanomas. Mas um terço dos melanomas vem de pintas pré-existentes. Portanto, pessoas que têm o maior número de pintas têm maior risco de desenvolverem melanoma. O melanoma tem um componente genético importante. Portanto, pessoas que têm antecedente familiar de melanoma ou que já tiveram esse tipo de lesão têm um risco aumentado. Qual é o tom da sua pele? Pessoas com pele clara apresentam uma menor proteção à luz do sol e, portanto, têm maior risco de desenvolverem melanoma. Pessoas negras apresentam uma quantidade maior de melanina, que é o pigmento que protege a pele contra a luz do sol. Portanto, o risco dessas pessoas é menor, apesar de ainda existir. Você tem algum antecedente de queimadura solar na infância e adolescência? Há alguns anos atrás, a fotoproteção não era tão bem estabelecida e muitas pessoas se queimavam no sol com vermelhidão e até formação de bolhas. Hoje sabemos que o antecedente de queimadura solar na infância aumenta o risco de melanoma na vida adulta. Portanto, a fotoproteção nessa fase é muito importante. E o que é fotoproteção? Quando falamos em fotoproteção, queremos dizer tanto a aplicação de filtro solar com fator de proteção no mínimo 30, que é aquele escrito na embalagem, quanto medidas de proteção mecânica, como chapéus, roupas, guarda-sóis, entre outros. Se você notou alguma mancha negra suspeita ou tem algum dos fatores de risco que eu falei, procure um médico para avaliação. Nesse caso, o médico mais indicado é o dermatologista. Esse é o canal Doutor Ajuda e o seu objetivo é te transformar num paciente mais bem informado para uma consulta médica. Você sabia que, se diagnosticado precocemente, na fase em que ainda está na camada mais superficial da pele, o melanoma pode ter até 100% de cura? Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E, principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares.